Beleza pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? JRK na área Pessoal, vamos lá, né? Mostrei pra vocês aí a Uno Oficial 1.3, algum pouquinho, um detalhe dela Vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem pra obtê-la Então é bem fácil Então cara, pessoal, primeira coisa, primeira coisa Pra não errar, pra não errar Pra não errar, presta atenção Pra não errar Senão não vai dar certo Tem que prestar atenção Você vai vir aqui, ó, configurações de data e hora Primeira opção, data e hora Definir pela internet X Ok, definiu Depois disso, pessoal, volta Só dá uma conferida na internet aqui, ó Teste de conexão, pra saber se tá ok ou não Só pra saber o teste de conexão Beleza? É bem fácil de fazer o processo, pessoal Não tem como errar É bem fácil Ele vai fazer a verificação da sua internet Se tá tudo ok ou não Né? Ó lá Aqui, pessoal, fala também a velocidade da internet, tá? Pra saber todas as opções aqui É necessário você ter a conta PSN, ó 77 é de download E de upload 71 Tá ótimo a internet Abaixo de 50 É uma internet ruim Na minha opinião Então vamos lá Internet ok Data e hora ok Agora a gente vai Aí Ativar o ovo dourado Vamos ativar o ovo dourado Tá? Ativação aí do ovo dourado Lembrando que tem que aparecer a mensagem, ó Welcome Welcome home To PS3 Ren 3.3.0 Só serve na 4.91 Serve na 4.90 Tem que testar Não sei Beleza? Eu já instalei a minha Mas vou mostrar pra você do zero Pessoal Ajustou hora Hora e data Depois fez aqui Pesquisa na internet É muito fácil É pesquisa Você vai digitar aqui, ó JRKPS3 JRKPS3 E aí, pessoal Digitou JRKPS3 Você vai clicar em confirmar Confirmou Ele vai carregar a tela Você vai vir aqui, ó Nessa primeira opção Tá? Primeira opção Mano, cadê o mouse? Que eu tô perdido Pessoal, você vai vir aqui, ó Primeiro link, ó Ó o mãozinho Ó o mouse, ó Ó JRKPS3, ó Primeiro link aqui do site Beleza? Bem fácil Aí aqui vai cair no meu site, pessoal Aí temos aqui Outras opções também Caso você queira adquirir Temos o nosso WhatsApp Que é somente pra venda Só pra vendas Tá? Serviços também A desbloqueio Destrava Essas coisas Aí temos alguns jogos aqui, ó Bombapete no seu PS3 Direto, sem pendrive Pleuza Tem aqui também PES 2024 Atualizado Temos aqui GTA Funcionando online Temos aqui com suporte PES Classic Online Online não PES Classic Botato V4.1 Só jogador da antiga Pelé Ronaldinho Desbloqueio Temos aqui o serviço PEC Retro Que é só jogos da antiga FC24 FIFA 24 Aqui Atualizado PEC de lojas Com variedade de lojas E temos aqui, ó Mil temas Pro seu PS3 O RAM E o nosso Ultra PEC Beleza? Onde nós temos que ir Tá lá em cima, pessoal Isso aqui é só uma propaganda Pra mostrar pra vocês Beleza? Você vai vir aqui, ó Ó, presta atenção Lojas Cadê? Lojas Login e senha Login Lojas Login e senha Clica aqui Aí você vai descer Aqui tem o pack de lojas Aqui tem o pack de lojas Que precisa do login e senha Porém é pago E aqui, pessoal Uno Oficial 1.3 Pessoal A Uno Oficial 1.3 Pra você baixar direto do videogame Do meu conteúdo Ele é pago Com suporte Deve ter aí pela internet Tá? Então já falei que é pago Deve Se você quer saber o gratuito Procura pela internet Aí que tem um monte De youtuber que faz aí o conteúdo Também vem um monte de vírus E um monte de porcaria Beleza? Então vamos lá Aqui Depois que você fez o pagamento Você vai clicar no download Ele vai te pedir uma senha Essa senha eu vou mandar pra você Pelo WhatsApp Lembrando que o conteúdo é pago E pessoal Ó Como funciona? Pessoal Digitou a senha Clique em confirmar Clica em um lock file Ele vai carregar a tela Liberou a tela Olha só como é fácil Primeira pasta Presta atenção que tá piscando Tá vendo? Tá piscando Ó Tá piscando Dev underline HDD0 Aperta X Beleza? E depois JRK? Depois Você vai descer Um Dois Três Quatro Cinco Pasta Packages Tá vendo que tá piscando? Ó Eu quero que você leia Não é o botão X, tá? Não é o X É o Start Pessoal Pessoal É pequeno 1.3 16 MB Apenas Fácil pra baixar Não tem muita dor de cabeça É bem simples Tá? Depois disso A gente vai voltar pra tela E vai fazer a execução A instalação aí do processo Nós estamos fazendo o download Vou dar um corte pra não ficar enorme demais o vídeo Beleza 100% concluído Bolinha, bolinha Pessoal Mel na chupeta Ó Aí depois você vai vir aqui ó Package Manager Install Package File O PS3 System Aí Fácil demais Você vai procurar aqui ó Uno Oficial Cadê? Aqui ó Uno Oficial Store 1.3 Aperta X Instala Ó como é fácil O aplicativo Instalou Tranquilo E aí depois você vem aqui ó Ela vai aparecer nessa aba aqui Na aba Playstation Network Clica aqui Ele vai dar essa tela preta E depois é só apertar X Sim, 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 sim Só confirmar pessoal Não tem nem como errar isso aqui Só confirmar Só apertar X Ele vai perguntar isso daí pessoal Ver se ele conseguir com a instalação Sim Aí ele vai fazer Cópia dos arquivos Ele vai voltar pra tela inicial E aí você já vai poder usar aí A Uno Oficial Store Beleza? Só ele volta pro mesmo caminho Ó Uno Oficial Clica aqui E aí vai ter já Algumas lotes que você já tem Aqui baixada ou instalada Tá? Aqui tem alguns avisos Tá? Aplicativos essenciais A vida E aqui se você quiser escolher Olha a quantidade que tem Você tá maluco De A a Z Beleza pessoal É isso daí ó, eu tô com algumas aqui 4.5, Jim Store Entre outras aqui ó, até a BR Store tá aqui Beleza É isso aí pessoal, quem gostou já sabe Deixa o like, compartilha Quem tiver interesse também tem contato com a gente É nóis, valeu E fui É nóis, valeu É nóis, valeu É nóis, valeu É nóis, valeu